Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em meu ser Aguardo Cristo Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face oerei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Jesus o amado Redentor Com voz de arcanjo irá surgir Como escolhido do Senhor Irei os bens de Deus fluir E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará O céu aberto eu verei Nele entrarei com meu Jesus Até que vem Até que vem Esperarei Sem que se apague a minha luz E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará A herança e a sua querida Que para Deus me levará A herança e a sua querida